Eu não sei o que é, não vou sofrer, não vou sofrer, não vou sofrer, não vou sofrer, Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer, não vou sofrer. Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer, não vou sofrer, não vou sofrer. Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer, não vou sofrer. Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer. Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer. Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer. Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer. Não vou sofrer, não vou sofrer. Não consigo pintar, sem o seu amor, não vou sofrer. Amém.